Oi gente aqui, e se não for intenção mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vou trazer vocês mais um vlog aqui do canal E galera, esse vlog aqui é muito da hora porque eu vou contar uma coisa assim que eu tive ideia e que eu tô muito empolgada pra fazer isso E eu espero que vocês apoiem, tá bom? E é o seguinte galera, primeira coisa, nossa eu tô branca aqui, bom, primeira coisa Pra quem não sabe, desde a quarta-feira do dia 16, que foi semana passada, até dia sexta, dia, deixa eu ver aqui, 25, até sexta dia 25 de março O canal tava postando um vídeo só, por quê? Porque eu tô em semana de prova, eu ainda tô gravando esse vídeo no sábado Eu tenho prova ainda segunda, terça e quarta e vai ficar um vídeo por dia até sexta, tá bom? Por quê galera? Porque eu preciso ter tempo pra estudar e eu conversei com vocês em um outro vídeo E aí vocês me deram muito apoio em todas as redes sociais e também nos comentários Eu fiquei muito feliz e muito animada pra estudar e poder ir bem nas provas, tá bom? Então bom galera, é o seguinte, eu tive uma ideia nesse tempo aqui, eu tô, isso foi muito bom esse tempo que eu tô postando um vídeo por dia só Porque eu meio que abaixei um pouco, eu tava muito, muita coisa pra fazer, eu tava cansadérrima galera, cansadérrima E minha mente assim conseguiu descansar um pouco, tá ligado? Tô bem mais tranquila agora, tô bem mais animada com o canal, vocês podem ver pela minha animação com esse vídeo E eu prometi uma coisa a mim mesma, eu não vou gravar vídeo se eu estiver desanimada, sim Eu não vou gravar vídeo se eu estiver desanimada, se eu estiver desanimada eu vou ouvir música, cara, ouvir música velho Me deixar muito animada, eu acordei hoje, a primeira coisa que eu fiz, juro, foi sentar no computador, ouvir, eu ouvi aquela Eu ouvi essa daí, ouvi aquela doa beat Essa daí eu também ouvi Sorry umas três vezes, porque Sorry ele é muito viciante, cara E aí eu coloquei lá, fiquei dando replay, ouvi aquela música do Lucas Lucco Ai, mas essa música não é do Lucas Lucco, é do MC Miladen, eu sei, mas o Lucas Lucco fez uma música com MC Miladen E dane-se, mano, o que eu tô falando sobre isso? Bom, de qualquer forma, galera, semana que vem o canal vai ser uma nova fase, por quê? Porque eu vou postar somente dois vezes por dia, tá bom? O canal não vai ter mais três vezes por dia, eu decidi isso, por quê? Por quê? Eu tava postando três vezes por dia, eu tava, porém, sempre pelo menos um vídeo por dia saia desanimado, tá bom? Saia desanimado Ah, Bibi, mas você disse que minigame era fácil gravar, não tinha muita complicação, ele entrar no servidor e gravar Eu sei, galera, mas muito vídeo deixa a pessoa exausta pra gravar E isso não é bom Então eu prefiro pra gravar um vídeo que vocês curtam e que vocês fiquem animados junto comigo Do que eu postar um vídeo que você vai ficar, tipo assim Ela tá falando, parece que tá na cama, dormindo e tá aliado Eu não quero isso, então eu vou postar a partir, depois dessa semana Depois do dia 26, que é uma sexta-feira Eu vou começar a postar dois vezes por dia Porém, não vão ser vídeos normais, tá bom, galera? Minha primeira ideia que eu prefiro Mano, por favor, fez esse vídeo até o final, cara, é muito importante A minha primeira ideia, galera, foi postar os snaps no canal Sim, muita gente, cara, pede pra eu fazer Pra mim fazer, pra eu fazer, fica complicado, né? Pra mim fazer, não sei, cara, agora eu fiquei Me pedem pra eu fazer É, pra eu fazer, cara Meu Deus, dane-se, então É, pra eu postar vlogs diários aqui no canal Ou no canal secundário, que tá meio parado Só que com essa onda de postar snapchat Eu falei, caraca, mano, snap é muito mais fácil Eu não preciso ficar editando E eu tô com o celular o tempo todo, em todos os lugares Então é muito mais de boa gravar snap do que postar vlog diário Então, muita gente falou Putz, Bibi, mas eu não tenho um celular legal aqui Dá pra assistir o snap, né? Porque o snap é muito... Ele é complicado de assistir o snap Porque ele fica travando Se você não tiver um celular muito bom Então, muito bom não? Tipo, um pouco bom, assim, tá ligado? Então, pra ficar acessível pra todo mundo Pra todo mundo poder acompanhar o meu dia a dia No Snapchat Você vai poder acompanhar aqui no canal, tá bom? A partir da sexta, dia 23 O canal vai ter uma programação nova Vai ter os snaps Os vídeos vão estar muito mais editados Porque como eu vou ter dois vídeos só Não, três Eu vou me dedicar bastante na hora da edição E vou me animar mais no vídeo Pro vídeo ficar mais legal E os vídeos da semana que vem vão ser muito... Mano, eu tô muito empolgada por causa disso Porque eu... Uma coisa que eu gosto muito no canal É quando eu vejo um vídeo animado e bem editado Sério Porque quando o vídeo fica animado e bem editado Não tem outra coisa melhor, cara Então, é isso, galera Tô muito empolgada com o canal Espero que vocês também estejam Não tem só os snapshots E continuam os vídeos normais, tá bom? Terão séries novas Uma série, cara Que eu tive uma ideia Junto com o Jean E com a galera que tava na cal E foi muito legal a ideia Eu espero que vocês curtam É como se a gente passasse a vida real pro Minecraft Não tipo vida real A série do Resident É tipo vida real Vocês vão entender É uma série machínima, tá bom? E também vai ter coisas com a minha mãe Vai ter coisas com o gag Vai ter coisas muito legais Então eu espero que vocês curtam Tranquilo Esse vídeo já tá ficando longo pra caramba Já passou aí nos 5 minutos Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, Raul E se inscreve no canal Beba Começa a estar a gaguejar No final do vídeo E tanta animação Se inscreva no canal Que é muito importante Lembrando que temos vídeo Todos os dias Às 14 horas E a partir do dia 26 Que é uma sexta-feira Dia 26 de março Nós voltamos a ter 2 dias por dia Às 14 e às 18 horas Beleza? Então é isso Um beijão pra vocês E... Falou! Falou! Falou!